Olá, Enzos e Valentinas, Migueis e Helenas, como estamos? Eu estou bufante hoje para falar dos melhores acontecimentos de 2023. Era a banga que eu queria ter usado no Fashion Week e agora eu achei. Reparem na minha gravata também, tudo bom? A gente termina esse ano lá em cima, né? Amei, é gata, muito prazer, eu sou Brano Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de tutubal, que sou arroba Brano Moreiru em todas as redes sociais, siga todas elas que elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu confesso que existe uma linha tênue entre o que pode ser considerado o melhor ou o pior. Eu vou ficar aqui, gente, pra me exibir mais, tá? Confesso que há uma linha tênue entre o que há de melhor e de pior. Afinal, o entretenimento do nosso ecossistema, às vezes, quase sempre, é abastecido por tretas. A formação de um casal, por exemplo, pode ser uma tragédia, mas quando uma treta surge, pode ser uma grande alegria pra mim. E já adianto que teremos o vídeo, sim, de piores. Porém, no vídeo de hoje falaremos do que aconteceu de melhor em 2023 sob a minha ótica. Gente, Deus não dá asa cobra. Sim, não dá mangas bufantes a Brano Moreiru, porque você criou um monstro agora. Eu queria começar esse vídeo falando, simplesmente, da sobrancelha do ano. Como que uma cibre sobrancelha pode gerar um caos? Uma evasão de seguidores em massa? Temos nessa treta, pastel de vento, Hailey Bieber, nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, Kylie Chana, e Selenita Gomes, o Cristal Sofrido. E, claro, também os fãs, né, que foram um ingrediente-chave nessa treta. Isso rendeu milhares, eu digo milhares, literalmente, de seguidores pra Selena. Seguidores esses que teriam deixado de seguir Kylie e Hailey pra seguir Selena, nunca saberemos. Isso aconteceu lá em 2023, em pleno carnaval, e a situação virou uma treta generalizada quando a Selena ganhou o posto de mulher mais seguida do mundo no Instagram, superando a Kylie Jenner. Nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, que é amiga de Hailey Bieber. Foi então que se formou a famosa briga de sobrancelhas. A Selena gravou um vídeo falando que acha que tinha pesado a mão quando foi tirar os fios da sobrancelha. Até aí tudo bem. Depois a Kylie, pouco tempo depois, literalmente, postou uma foto com um destaque pra sobrancelha dela lá nos stories, perguntando, gente, isso foi um acidente? E ele não é inocente. Nem bobo. Exato. E mais tarde, nesse mesmo dia, ela postou um print em que estava numa chamada de vídeo com a Hailey. e o foco aqui, ó, ó, o foco aqui na sobrancelha, ó. Inclusive a minha sobrancelha eu fiz lá no Circus Hair. Nossa, eu gostei muito, gente. Ou seja, a beiçuda recalcada que a Selena passou ela no Instagram, colocou não só a sobrancelha dela em destaque falando que estava boa, como também chamou a sensual da Hailey pra fazer intriguinha mostrando sobrancelha na câmera. Gente, o que essa treta rendeu? Tem vídeo aqui no canal se você quiser relembrar, ou se estiver precisando de um entretenimento bom. Ô treta que alimentou o meu ser! Eu só sei que a Hailey perdeu um monte de seguidor, a Kylie perdeu um monte de seguidor, e foi bom pra Kylie, por quê? Ela deu uma repaginada no posicionamento dela, virou uma garota fashion, participou das Fashion Week, vestiu um monte de marca, lançou a marca dela, e a Hailey Bieber. E a Selena também, né? Começou lá em cima. Esse vídeo é de melhores, né? Não vou falar de coisa ruim. Podre do Benny Blanco. Admira, vai. Posso, ah, estou assistindo um vídeo do Breno, e eu vou aparecer belíssima. Vai, posta. O prêmio de Old Money do ano, já que a gente tá falando de ex do Justin Bieber, parece que todo mundo que sai da vida do Bieber, melhora de vida, né? Inclusive, o prêmio de Old Money do ano, vai pra ela, Sofia Rich. Não só pra ela em si, mas também pro casamento dela. A mulher repaginou completamente. Ela saiu de garota barata, para garota rica, tá? Herdeira, fortuna, tradição. Confesso que, até hoje, eu estou um pouco obcecado, sabe? Pela chiqueza, pela finesse, pela estirpe de Sofia Rich. O nome dela, né? Esprime riqueza. Rich. Rich. Rica. E ainda está ocupando o primeiro lugar como a maior servidora de Quiet Luxury do mundo. Inclusive, parece que o povo começou a investigar ainda mais, e aí tá descobrindo um monte de mulher rica, que é, ó, caladinha, mas que circula nos círculos mais altos da sociedade mundial. O casamento, claro que foi o ponto mais alto, que assim, pá! Meu Deus, a Sofia Rich existe, ela está belíssima. E ela se casou com o Elliot Grange, que inclusive, o pai dele, é sir na Inglaterra. Uma coisa rica, tá? É rico casando com rico, e os pobres cada vez mais pobres. Na casa do ano, temos a querida Lily Allen, que, gente, eu estou nesse estilo de casa, tá? Eu fiz o tour dessa casa aqui no canal, eu amei analisar essa casa. Estava a Lily Allen belíssima, com o seu marido belíssimo, o xerife Hopper de Stranger Things. Eles abriram a casa deles lá em Nova York, pra Vogue dar um tour. Eu confesso que, não só eu estou desejando morar nessa casa, como também todo mundo. E não só isso. Desejando o marido a Lily, Deus... Bati na madeira, Deus me perdoe. Mas ele é gostoso, né? Ou pelo menos eu queria pisar o pé nessa casa, sabe? Ai, Lily Allen, você é tão maneiro, vamos ser amigo? Nossa, gente, é cada detalhe, vai lá assistir o vídeo, pra você conferir. E por falar em coisas lindas, maravilhosas, eu queria trazer não só um prêmio, mas dois de uma vez. O de boneca do ano, e o de filme do ano. Eu sou no Barbie Corr desde 2019, tá? Não é assim, ai, Breno, nossa, virou fã só porque vai lançar... Não. E por falar em estética impecável, não é só a minha. Precisamos falar do filme da Barbie, que gerou uma comoção mundial. Um fenômeno em que pessoas saíam de rosa pra ir ao cinema, e foi simplesmente o surto mais lindo que eu já presenciei na minha vida. Ai, como pode um filme ter entregado tanto? E mais! Foi um filme que entregou reflexões, leituras atuais da nossa sociedade, feminismo, encapsulado, envelopado, de um mundo cor-de-rosa, plastic, is fantastic. Sem se contar que despertou um desejo coletivo em todo mundo querer colecionar Barbies, e bonecas no geral. Eu, nossa senhora, até hoje, eu estou querendo uma Monster High, uma Barbie, uma Polly, a Barbie do filme. Ó, Matheo, eu fiquei chateadíssimo que não apareceu um press kit aqui na minha casa. O tanto que eu falei desse filme, eu estava falando do filme um ano antes aqui no YouTube. Nossa, parece que só liga pra quem faz as coisas no Instagram, sabe? Ah, eu estou cansado. Graças a Deus, a minha firma, YouTube, reconheceu a grandiosidade do nosso canal, falou que a abertura do canal é icônica. Eu estava no meio de criadores enormes, ou seja, eu fui reconhecido. Você entra lá no post do YouTube Brasil no Instagram, a maioria dos comentários dizem, ai, Breno, Breno, gente, não tem como eu não me sentir. Pois bem, o filme, vamos voltar aqui, entregou reflexão, looks, músicas, atuação, tudo, um novo universo, a chave de um novo universo cor de rosa. E se não fosse a greve dos roteiristas e dos atores, a gente teria tido muito mais looks de Margot Robbie, porque a cada coletiva de imprensa relacionada ao filme, ela aparecia com um look relacionado à história da Barbie. E por falar em viajar o mundo com a Barbie, temos que falar da turnê do ano, que foi assim, bom, mas podia ser melhor, né? Eita que essa mulher fez um show, os shows. Ela que entregou looks e performance, que você pode assistir aqui no vídeo, nesse card, analisando 100 looks dessa turnê. Eu estou falando dela, é claro, Beyoncé, isso é Renaissance Tour. Vem pro Brasil, NHAWA! Sem contar que ela ainda colocou a filha pra trabalhar nessa turnê e jogou o show dessa turnê no cinema. Então, apesar de não vir pro Brasil, temos que concordar que ela foi sim o assunto de 2023, apesar de, né, estender ao máximo que dá. lança o álbum, pá, visuais, não, turnê, pá, vai vir pro Brasil, não. Então, ela entrega e tira. Entrega e tira. Por falar em causar, temos que falar dela que merece o prêmio de faca do ano e livro do ano. É imitação da Britney. Por favor, não sai do vídeo. Outra loirinha que teve destaque esse ano foi Miss Britney Spears. Teve livro com a exposed de macho e histórias tristíssimas que a gente achava que a mulher só tava sofrendo na tutela. Não. A vida da mulher foi sofrer. Teve também livramento do marido, teve facas, teve muita dança e rodopio. Mas a mais memorável de todas eu vou deixar na faca, né, que é uma lembrança boa. Rendeu tanta polêmica essa dança das facas da Britney e que a polícia até bateu na porta dela perguntando se tava tudo bem. A coitada tendo que explicar que era faca de mentira, tá? Era faca cenográfica e ela se inspirou numa dança da Shakira Shakira pra fazer a coreografia. E claro que ela ainda movimentou o mercado de facas cenográficas porque as vidas explodiram de tanto que cresceu. Então assim, é uma diva consciente que movimenta no mercado e causa nas redes sociais de tudo bem. Já que a gente falou de Britney que separou aos montes, temos também a reconciliação do ano. Nenhuma amizade mais importa no mundo pra mim se não for a amizade de Kylie e Jordan Woods. Tivemos provas concretas que a amizade do Cristal Beiçudo e da Jordan vive e diz que não é de agora diz que elas nunca se afastaram de fato só não aparecia pro público e o tanto que eu confabulei pra que isso estivesse acontecendo e quando eu vi fotos de que estava acontecendo eu transcendi. Isso é a prova de que um casamento jamais será terminado por conta de macho podre Tristan Thompson Traste Esgoto de Chernobyl E elas entregaram idas a restaurantes comprinhas na Acne Studios eu sinceramente do fundo do meu coração só peço que a Jordan apareça em The Kardashians é a Dinda da Storm de quem estamos falando sabe se o poder do Twist apareceu porque que a marida da Kylie não vai aparecer por falar em Storm Baby temos o prêmio de criança do ano e é da mesma família da Storm Baby mas não é a Storm Baby 2023 deu o maior gostinho do que podemos esperar para o futuro de Caninha Norte do Oeste a menina está um luxo há aparições frequentes em The Kardashians servindo looks durante todas as fashion week de alta costura teve bocada na cebola crua para dispensar a necessidade de teste de DNA sabe dele do pai teve ela teve ela criticando o luxo dos outros no Met Gala macetando o Pete Davidson isso tudo com apenas 10 anos de idade teve ela dando entrevista em revista e olha que rima bonita mostrando sim que ela é muito do Oeste ela cantando rap com o pai pode entrar norte do Oeste o prêmio de criança do ano é seu eu sei que enquanto a gente está aqui celebrando essa conquista a Kika vai ter que meditar muito tomar muito calmante porque se tem uma menina que vai dar trabalho na vida dela essa menina se chama Norte do Oeste e o prêmio de homem do ano vai pra ela Kika Darcha do Oeste que esse ano ela focou em se reinventar tanto de coisa que essa mulher fez atriz consagrada usando suas habilidades de atriz pra fazer comercial de sutiã de bico duro provando que sabe ser irônica bonita maluca sonsa e modelo nossa como é modelo fotográfico de passarela não mas de modelo de capa de revista gente esse ensaio sabe sinceramente tudo que a Kika toca vira ouro essa mulher não dorme mais só falta ela lançar a campanha presidencial dela e vem aí 2024 já com a notícia de que ela vai ser protagonista numa série do Ryan Murphy American Horror Story foi só o aperitivo da carreira de Kika D'Archa do Oeste como atriz por falar em Kanye West sua ex-esposa preciso falar da ex-namorada ícone fashion do ano sim é isso mesmo que você ouviu Julia Fox eu mordi minha língua eu vou deitar para a Kinga confesso que assim ela falando me dá muita preguiça mas a mulher sabe servir minha obsessão em 2023 foi começar falando mal da Julia Fox e agora deitando para ela ela subiu muito no meu conceito foi porque ela usou lacinho no cabelo uma bota branca um cor seco a cara da princesa Diana foi isso foi suficiente para enterrar toda a minha indignação em relação a Julia Fox a ponto de fazer um vídeo detonando a mulher sim foi eu sou um fashion hoe e a Julia Fox também e gente ela entrega a gente precisava de uma pessoa maluca para entregar looks malucos sabe a Lady Gaga já aposentou desse cargo então quem preencheu essa lacuna foi a Julia Fox sim e para me retratar a gente vai ter em 2024 um vídeo só de melhores looks da Julia Fox não essa capa da Cosmopolitan ela é de boné luva legging e um monte de pelo na perna isso é maravilhoso isso é moda é a coisa da avó só essa a Julia Fox be conquistou tá por falar em evolução eu quero dar o prêmio de evolução do amor próprio em paz mas ela merece um prêmio pela resiliência nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima Khloe Kardashian em junho de 2024 vai chegar o tão sonhado 40 anos de Khloe em que ela acha que comemorar aniversário vai simplesmente resolver os problemas da vida dela vai mas é bom se apegar a alguma coisa que dá esperança né a esperança é a última que morre porém não podemos ignorar que 2023 foi um ano que serviu de pontapé pra que a Khloe pudesse dar um up na autoestima tudo bem que o Tristan tá sendo reinserido e Khloe se você me falar que você vai voltar com o Tristan aí eu vou na sua casa ó toque 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 tomar esse prêmio por enquanto por enquanto a Khloe está dando um exemplo de superação pra gente tá ela que comeu o pão que o Chernoboy amassou já se impôs como mãe falando umas verdades e cuidou dos filhos dela apesar de todas as adversidades acordando quatro e meia da manhã pra malhar os filhos enchendo a academia dela berrano e mais ainda cuida de filho dos outros que é a sonho né que esse é caridade porque o pai vem de meia não é bom sustentar uma menina a mãe a Black China já fiz até um vídeo dela aqui tá porque se eu começar a falar dela eu vou vou me perder aqui outro prêmio muito importante que não pode ser passado em branco aqui nesse canal é a de DM and Catwalk do ano o São Paulo Fashion Week nos entregou tudo Catwalks pavorosos e Catwalks maravilhosos entregou looks inclusive o meu tá minha presença na primeira fila do desfile da ATA Studios um beijo Gigi obrigado pelo convite e a minha presença no próximo São Paulo Fashion Week está garantida se Camila Queiroz estiver desfilando porque ela me disse ela me mandou DM depois da comoção do nosso vídeo de Catwalks do São Paulo Fashion Week ela nossa xeremoder se sentiu lisonjeada e não é pra pouco né porque a mulher meu Deus ô gente torce aí pra Camila Queiroz estar no São Paulo Fashion Week porque a gente nós do ecossistema tá não sou só eu eu servirei de olhos seus pra gente ver ao vivo o Catwalk da maioral do Brasil Pô senhor de flor Camila Queiroz você merece dois prêmios aqui no canal toma que os filha é teu pra look do ano eu queria dar o prêmio para Anne Hathaway que simplesmente eu te amo Diabo Veste Prada o Diário da Princesa são filmes que vou assistir pelo resto da minha vida decorando falas e continuaram sendo icônicos gente eu sempre 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 penso nesse look não importa a hora a ocasião nada esse look vive ele não paga aluguel pra viver na minha cabeça porque ele simplesmente merece é um look da Versace em que temos luva que temos alfinetes dourados temos pérolas temos um sapatinho branco temos flores temos um cabelão de perua posturada temos uma modelagem nada básica são todos os elementos que me deixam fascinado e por isso Anne Hathaway o prêmio de look do ano é todo seu nossa como é diva como entrega moda como esse look é perfeito é perfeito detalhe o vestido é de tweed gente eu amo tweed amo e claro né look masculino do ano vai pra ele que entregou tudo olha nos 45 do segundo tempo de 2023 Breno Moreiro gente eu me encontrei nesse look tá me encontrei eu não queria ter deixado esse look queria viver nele eu quero ser eternizado nesse look da cabeça aos pés é a bota branca é a calça com textura eu já falei dele em live já postei no instagram já fiz um funko dele e vou continuar falando dele tá fotos de 2024 para o canal serão com esse look e outros também do topal já para o prêmio de música do ano eu queria dedicar esse para as meninas do new jeans com super shy super shy but wait a minute while I make you mine make you mine I need a day gente olha o fenômeno de me fazer querer aprender uma coreografia por causa de uma música só aconteceu uma vez tá com mega fiestelion savage eu fiquei uma semana ensaiando tentando aprender a coreografia a mesma coisa com super shy eu aprendi mas tudo bem porque eu sou duro igual a vassoura eu entrego a mobilidade aqui na língua ficou estranho deixa pra lá e claro que quando o quesito é música músicas que tocaram muito no meu ano não posso deixar só uma com esse título eu queria não dividir o prêmio mas dar um prêmio para cada uma dance the night da Dua Lipa para a trilha sonora do filme da Barbie começou o instrumental o crescendo aqui eu amo essa música eu não sei escolher porque eu tenho Vênus em Libra você entende a grandiosidade que 2023 nos entregou no quesito música em todos os quesitos que eu falei aqui e claro né tem que falar também da mudança do ano Breno Moreiro em São Paulo nossa eu estou numa ego trip eu tenho que me dar o prêmio de elevação de estética do ano olha como eu estou terminando esse ano e o gás não e o gás olha meu Deus cada dia mais brilhante mais teatral e dramático ai gente apesar dos muitos estresses e conta bancária assim minha carteira desde que eu mudei para São Paulo ela não entendeu que a gente está em São Paulo mas eu sei que 2024 eu vou fechar muitos trabalhos e minha vida já está entrando mais nos eixos não completamente né porque ainda tem quase nem seis meses que eu mudei para São Paulo mas foi muito importante para minha carreira eu quero agradecer inclusive todo mundo que me acompanhou durante todo esse ano aos que retornaram ao canal gente nossa eu sou muito 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 grato por tudo que aconteceu esse ano as possibilidades que eu nem imaginava que poderiam acontecer e estão acontecendo sabe eu mudei para São Paulo para ter mais reconhecimento aparecer em mais lugares comparecer a mais eventos ganhar mais dinheiro essa última parte eu sei que vai chegar mas eu estou extremamente feliz com tudo que está acontecendo com minha carreira já tem três anos que eu estou no YouTube no meu canal já tem mais tempo de internet inclusive pode comentar aí uma promessa de vídeo minha que você quer realizada para o próximo ano eu quero te desejar um feliz Natal um feliz ano novo boas festas né meu cristal aqui o ecossistema está em festa muita fofoca e muita treta e looks bafônicos para 2024 muito obrigado a você cristal pela sua companhia aos membros cristais deste canal e eu te espero no próximo vídeo e nos próximos anos neném até a próxima